Apenas um sairá dessa ilha, salve-se quem puder. Gente, calma, vai que tem uma bomba aí dentro. Não, acho que deve ter suprimentos aqui pra gente. Olha, eu não vou mentir pra vocês, eu tô com muito medo. Ai, abre logo isso. Nossa, eu amo bala, quanto que eu não comi uma bala na minha vida. Ué, mas cadê a quarta arma? Só veio três armas. Cadê a quarta? Robson! 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 Acorda! Meu Deus! Meu Deus, quem matou ele? A bala. Leo, eu nunca teria coragem de fazer isso com você. Mas eu tenho. Você é o próprio. Tchau, tchau.